Muitas das profecias previstas nas religiões ortodoxas realmente ocorreram, assim como as previsões feitas por Nostradamus e as profecias transmitidas em culturas ao redor do mundo, do Peru à Coreia. Houve textos proféticos surpreendentemente precisos ao longo da história chinesa, da dinastia Han à dinastia Ming. Essas profecias nos contam a verdade importante de que a história não é um processo ao acaso, mas um teatro no qual a sequência dos principais eventos já foi pré-estabelecida. No final dos tempos, que também pode anunciar o início de um novo ciclo histórico, todas as religiões do mundo estão esperando uma coisa, a chegada do Criador no reino humano. Todo teatro tem sua reviravolta. Embora o Diabo tenha feito seus arranjos para destruir a humanidade, o Todo-Poderoso Criador tem seus meios de despertar as pessoas do mundo, ajudando-os a escapar do domínio do Diabo e oferecendo-lhes salvação. Hoje, desdobrando-se na época final antes da aparição do Criador, está a batalha derradeira entre o bem e o mal. As religiões ortodoxas mundo afora previram que na era do retorno do Criador, o mundo seria abundante em demônios, abominações e eventos sinistros, com a humanidade abandonando suas restrições morais. Esse não é outro, senão o mundo de hoje. O estado de degeneração que enfrentamos hoje há muito se desenvolve. Começou há centenas de anos com o crescimento de sua principal força motriz, o ateísmo e o engodo da humanidade. Foi Karl Marx quem criou uma ideologia abrangendo o engodo em todas as suas permutações. E foi Vladimir Lenin quem levou a teoria à prática brutal. Marx, no entanto, não era ateu. Ele seguia o culto do Diabo e se tornou o demônio cuja missão era prevenir o homem de reconhecer o Criador no fim dos tempos. 1. As obras satânicas de Marx Marx publicou muitos livros ao longo de sua vida, sendo os mais conhecidos o Manifesto Comunista de 1848 e os três volumes de Das Kapital, publicados entre 1867 e 1894. Essas obras constituem a base teórica do movimento comunista. O que é menos conhecido é que a vida de Marx foi um processo no qual ele entregou sua alma ao Diabo e se tornou seu agente no Reino Humano. Em sua juventude, Marx foi um cristão devoto. Ele era um entusiasta crente de Deus antes de ser subjugado por sua transformação demoníaca. Em um de seus primeiros poemas, Invocação de Alguém em Desespero, Marx escreveu sobre sua intenção de se vingar de Deus. Então Deus me despojou de meu todo, numa tortuosa maldição do destino. Seus mundos todos perdidos para além da lembrança. Nada me resta senão a vingança. Orgulhosamente farei valer vingança por próprio punho sobre aquele ser, aquele Deus entornado. Farei de minha força a soma das fraquezas. Deixarei o melhor de mim sem recompensa. Devo construir meu trono nas alturas acima, alto, tremendo será seu cume. Como seu baluarte, o supersticioso pavor. Como seu sargento, a fúnebre agonia. Em uma carta para seu pai, Marx descreveu as mudanças que estava experimentando. Uma cortina caiu. O meu santo dos santos foi despedaçado. E novos deuses tiveram de tomar seu lugar. Fui tomado por verdadeira inquietação e não conseguirei acalmar meu ânimo exaltado até estar em sua presença querida. Em seu poema A Donzela Pálida, Marx escreveu Portanto, perdi o direito ao céu. Disso sei com plena certeza. Minha alma, outrora fiel a Deus, está agora destinada ao inferno. A família de Marx percebeu claramente sua mudança. Em 2 de março de 1837, seu pai lhe escreveu Seu progresso na vida, minha esperança de vê-lo construir uma grandiosa reputação e seu bem-estar nesse mundo, não são os únicos desejos de meu coração. São ilusões que por muito tempo eu tive, mas posso assegurar que cumpri-las não me teria feito feliz. Somente se seu coração permanecer puro e pulsar humanamente, e quando nenhum demônio puder privar seu coração de ter sentimentos melhores, somente então serei feliz. Uma das filhas de Marx Marx escreveu que quando ela era jovem, Marx contava a ela e as suas irmãs vários contos de fadas. Seu preferido era a história turbulenta de Hans Röckle, um feiticeiro que sempre estava com pouco dinheiro e não teve escolha se não vender seus adoráveis bonecos para o diabo. O que Marx vendeu ao diabo por seu sucesso foi sua própria alma. Descrevendo-se em O Violinista, Marx escreveu Como assim? Eu afundo e afundo sem cessar. Meu sabre, preto como sangue em sua alma, aquela arte que Deus não quer nem concebe, ela salta para o cérebro das névoas negras do inferno. Até o coração se enfeitiçar, até os sentidos vacilarem. Com Satanás eu firmei o meu acordo. Ele aponta os sinais, dita meu tempo. Eu toco a marcha da morte, veloz e irrestrito. Na biografia, Marx, o autor Robert Payne escreveu que as histórias que Marx contava podem ser vistas como alegoria de sua própria vida e que ele parecia estar agindo conscientemente em nome do diabo. A alma de Marx voltou-se para o mal. Em sua raiva contra Deus, ele adentrou o culto do diabo. O filósofo político americano Eric Vogelin escreveu Marx pensava que era um Deus criando um mundo. Ele não queria ser a criatura. Ele não queria ver o mundo sob a perspectiva de uma criatura. Ele queria ver o mundo a partir do ponto de coincidência opositorum, isto é, da posição de Deus. Em seu poema Orgulho Humano, Marx expressou o seu desejo de romper com os deuses e estar com eles em pé de igualdade. Com desdém lançarei meu desafio diante da face aberta do mundo e verei o colapso deste gigante pigmeu murmurando Quedas não tolherão a minha alegria como um Deus eu ouso triunfante por esse reino em ruínas caminhar. Cada palavra minha é ação e fogo e minha abrangência como a do próprio Criador. Marx se rebelou ativamente contra o divino, citando Eu anseio me vingar daquele que governa de cima. E a ideia de Deus é a marca de uma civilização pervertida. Precisa ser destruída. Pouco depois da morte de Marx, sua empregada, Helene Dimath, disse Ele era um homem temente a Deus. Quando estava muito doente, ele rezava sozinho em seu quarto diante de uma fileira de velas acesas amarrando um tipo de fita métrica ao redor da testa. A oração de Marx, como disseram pesquisadores, não era cristã nem judaica. Mas o verdadeiro Marx não era ateu. Ao longo da história humana, grandes sábios ensinaram aos seres sencientes o caminho para a iluminação e estabeleceram o alicerce das civilizações do mundo. Jesus Cristo estabeleceu a fundação da civilização cristã e a sabedoria de Lao Tzu é a base do Taoísmo, um pilar central da filosofia chinesa. Na Índia Antiga, os ensinamentos de Shakyamuni levaram ao budismo. A origem de suas sabedorias é fascinante. Embora outros sábios possam ter estudado muito, estes obtiveram seus entendimentos da iluminação no cultivo, não de estudos ordinários. As teorias de Marx referenciam o trabalho de intelectuais anteriores, mas em última análise originaram-se do espectro do mal. Ele escreveu no poema sobre Hegel, Já que encontrei o mais elevado e também o que há nas profundezas, rude sou eu como um deus, coberto de escuridão como um deus. Por arranjo do espectro, Marx adentrou o mundo humano e estabeleceu o culto do comunismo para corromper a moralidade humana com a intenção de que a humanidade se voltasse contra os deuses e se condenasse ao tormento eterno no inferno. Para disseminar o marxismo, o espectro maligno estabeleceu várias bases intelectuais e sociais. Examinaremos esses dois componentes, que contextualizam a ascensão do comunismo. Acadêmicos acreditam que a teoria de Marx foi profundamente influenciada por Hegel e Ludwig Feuerbach. Feuerbach foi um dos primeiros negacionistas da existência de Deus. Ele acreditava que a religião era nada mais do que uma compreensão da dita infinitude da percepção. Isso é, as pessoas inventaram Deus projetando nele, em escala ilimitada, os atributos essenciais humanos. A teoria de Feuerbach esclarece sobre como o comunismo surgiu e se propagou. Avanços na ciência, mecanização, bens materiais, medicamentos e lazer criaram a impressão de que a felicidade existe em função da riqueza material. Portanto, qualquer insatisfação torna-se fruto das limitações sociais. Parecia que com o avanço material e a mudança social, as pessoas teriam maneiras de construir uma utopia sem precisar de Deus. Essa visão é a principal forma através da qual as pessoas são seduzidas e então iniciadas no culto do comunismo. Feuerbach não foi o primeiro a rejeitar o cristianismo e a Deus. Friedrich Strauss questionou a autenticidade da Bíblia e a divindade de Jesus em seu livro de 1835, A Vida de Jesus. Podemos rastrear essas ideias ateístas como vindas do iluminismo nos séculos XVII e XVIII ou, se necessário, até a época dos antigos gregos, mas esse não é o objetivo desse livro. Embora o Manifesto Comunista de Marx tenha sido escrito mais de uma década antes da publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, a Teoria da Evolução deu a Marx aparente embasamento científico. Se todas as espécies naturalmente surgiram como resultado da seleção natural e os seres humanos são apenas o mais avançado dos organismos, então não há lugar para Deus. Em dezembro de 1860, Marx escreveu sobre a Teoria de Darwin para seu colega Friedrich Engels, elogiando a origem das espécies como o livro que embasa na história natural o seu ponto de vista. Em uma carta ao filósofo socialista Ferdinand LaSalle em janeiro de 1862, Marx disse O livro de Darwin é muito importante e pode-me ser útil como uma base científica natural para a luta de classes na história. A Teoria da Evolução no campo das ciências naturais e o materialismo no campo da filosofia deram ao marxismo duas ferramentas poderosas para enganar e recortar seguidores. A sociedade passou por profundas mudanças durante a vida de Marx. Em 1769, os motores a vapor melhorados de Watt deram início à primeira revolução industrial substituindo pequenas comunidades de artesãos por produção em massa. Avanço técnico na agricultura levou muita mão de obra às cidades e a labuta nas fábricas. O livre comércio criou inovações em vendas e marketing. A industrialização invariavelmente promove o surgimento de cidades e o fluxo de pessoas, informações e ideias. Nas cidades, as pessoas não estão tão conectadas umas às outras em comparação com a vida rural. Em uma cidade, até um marginal pode escrever livros. Após seu exílio da Alemanha, Marx mudou-se para a França, a Bélgica e em seguida para a Inglaterra, onde se acomodou nas favelas de Londres. A segunda revolução industrial começou nos últimos anos de Marx, trazendo a luz elétrica, o motor à combustão interna e a fabricação de produtos químicos. A invenção do telégrafo e do telefone revolucionou as comunicações. Cada mudança mergulhava a sociedade em alvoroço, enquanto as pessoas lutavam para se adaptar à nova realidade em meio a mudanças tecnológicas. Muitos não conseguiam acompanhar, levando à polarização entre os que têm e os que não têm e às crises econômicas, entre outras. Esse alvoroço criou condições férteis para propagar a visão de Marx sobre as normas e tradições sociais como relíquias opressivas a serem destruídas. Ao mesmo tempo, já que a tecnologia possibilitou transformar a natureza em grande escala, a arrogância da humanidade cresceu. Ao invés de ver o Marxismo como resultado de um tumulto social e da tendência intelectual de sua época, esses fatores devem ser entendidos à luz dos planos do diabo para desestabilizar a humanidade e espalhar o Marxismo entre os homens. O impacto da Revolução Francesa de 1789 foi imenso e abrangente. Destruiu a monarquia, derrubou a ordem social tradicional e deu início a um sistema de governo plebeu. Engels disse, Uma revolução é, sem dúvida alguma, a coisa mais autoritária que existe. Trata-se do ato no qual uma parte da população impõe a sua vontade a outra por meio de fuzis, baionetas e canhões, meios autoritários, se é que há algum. E se o lado vitorioso não deseja haver lutado em vão, deve manter o seu governo por meio do terror que suas armas instilam nos reacionários. O clube jacobino que assumiu o poder após a Revolução Francesa sabia bem disso. Depois de enviar o rei francês Luís XVI à guilhotina, o reinado de terror do líder jacobino Maximilien Robespierre executou outras 70 mil pessoas, a maioria das quais eram completamente inocentes. Gerações posteriores cravaram no pitáfio de Robespierre, Vós que passais meu túmulo, não lamentais minha morte, pois estivesse eu vivo, estarias tu no meu lugar. As três políticas de terror político, terror econômico e terror religioso, praticadas pelo clube jacobino na Revolução Francesa, mostraram-se como um prelúdio para a tirania do Partido Comunista. Em um precursor dos assassinatos políticos de Lenin e Joseph Stalin, os revolucionários franceses instituíram o Tribunal Revolucionário e montaram guilhotinas em Paris e outros lugares. Os comitês revolucionários decidiam se um prisioneiro era culpado, enquanto agentes especiais da Convenção Nacional tinham autoridade sobre a hierarquia militar e administrativa. Os sans-culotes, ou os proletários, mantinham o status de classe mais revolucionária. De acordo com a Lei de 22 de Praerial, promulgada em 10 de junho de 1794, pré-julgamentos e advogados de defesa foram proibidos e todas as condenações requeriam a pena de morte. Ao invés das provas, boatos, inferências e julgamento pessoal todos valiam para o propósito de obter um veredito. Quando a lei entrou em vigor, aumentou muito o reinado do terror, com uma estimativa de entre 300 mil e 500 mil pessoas presas como suspeitos. Da mesma forma, o terror econômico dos jacobinos parecia prefaciar o comunismo de guerra que seria implementado na Rússia por Lenin. Uma lei aprovada em 26 de julho de 1793 tornou o entesouramento um crime punível com a morte. Um dos maiores adversários dos revolucionários franceses era a fé católica. Durante o reinado do terror, Robespierre, o pintor Jacques-Louis Davies e seus apoiadores organizaram uma forma de ateísmo baseada nas tendências do luminismo chamada o culto da razão para substituir o catolicismo. Em 5 de outubro de 1793, a Convenção Nacional aboliu o calendário cristão e instituiu o calendário republicano. Em 10 de novembro, a Notre-Dame de Paris foi rebatizada de Templo da Razão e uma atriz encenou uma deusa da razão como um objeto de adoração para as massas. O culto da razão foi rapidamente imposto em Paris. Após uma semana, apenas três igrejas cristãs permaneciam funcionando. O terror religioso inundou Paris, os padres foram presos em massa e alguns foram executados. A Revolução Francesa não apenas deu um modelo para o regime soviético estabelecido por Lenin. Também está intimamente ligada ao desenvolvimento do marxismo. François-Noël Babouf foi um socialista utópico que viveu durante a Revolução Francesa e foi executado em 1797 por seu envolvimento na conspiração dos iguais, que defendia a abolição da propriedade privada. Marx considerou Babouf o primeiro comunista revolucionário. A França foi muito influenciada por ideologias socialistas no século XIX. A Liga dos Fora da Lei que considerava Babouf seu fundador espiritual desenvolveu-se rapidamente em Paris. O alfaiate alemão Wilhelm Weitling juntou-se ao grupo em 1835. Sob sua liderança, a Sociedade Secreta renomeou-se a Liga dos Justos. Em uma reunião realizada em junho de 1847, a Liga dos Justos se fundiu ao Comitê de Correspondência Comunista, liderado por Marx e Engels para formar a Liga Comunista, liderada pelos dois. Em fevereiro de 1845, Marx e Engels publicaram a obra fundamental do Movimento Comunista Internacional, o Manifesto Comunista. A Revolução Francesa foi apenas o início de um longo período de turbulência social em toda a Europa, no qual revoluções e insurreições ocorreram uma após a outra, desde o fim do domínio napoleônico, afetando a Espanha, a Grécia, Portugal, Alemanha, várias partes da Itália, a Bélgica e a Polônia. Em 1848, a Revolução e a Guerra haviam se espalhado por toda a Europa, criando um ambiente ideal para a disseminação do comunismo. Em 1864, Marx e outros estabeleceram a Associação Internacional dos Trabalhadores, também conhecida como a Primeira Internacional, posicionando Marx como líder espiritual do movimento operário comunista. Como líder efetivo da Primeira Internacional, Marx trabalhou para criar um núcleo de revolucionários estritamente disciplinados que levariam os trabalhadores à insurreição. Ao mesmo tempo, ele descobriu a necessidade de banir aqueles que discordavam dele na organização. Mikhail Bakunin, o primeiro grande marxista russo, reuniu muitos recrutas para o movimento comunista, mas Marx o acusou de ser um grande tsarista e o expulsou da Primeira Internacional. Em 1871, a filial francesa da Primeira Internacional deflagrou a Primeira Revolução Comunista, a Comuna de Paris. 4. O comunismo estreia em Paris. A Comuna de Paris foi criada após a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana de 1870. Embora o imperador francês Napoleão III houvesse se rendido, os exércitos prussianos sitiaram Paris antes de se retirarem. A humilhação da rendição junto da agitação de longa data entre os trabalhadores franceses levou a uma revolta geral em Paris e a recém-criada Terceira República Francesa retirou-se para Versalhes, deixando um vácuo de poder na capital. Em março de 1871, a Comuna de Paris começou com uma rebelião de massas e bandidos armados das esferas mais baixas da sociedade, liderados por socialistas, comunistas, anarquistas e outros ativistas. O movimento era filiado a e fortemente influenciado pela Primeira Internacional. Visava usar o proletariado como agente revolucionário para destruir a cultura tradicional e transformar a estrutura política e econômica da sociedade. O que se seguiu foi matança e destruição em larga escala, enquanto os rebeldes destruíam as requintadas relíquias, monumentos e a arte de Paris. Um trabalhador perguntou retoricamente para que me serve que haja monumentos, óperas, cafés, concertos onde nunca pus os pés porque não tenho dinheiro. Uma testemunha da destruição disse é amarga, implacável e cruel e é sem dúvida um triste legado da sangrenta revolução de 1789. Outra descreveu a comuna como uma revolução de sangue e violência e o ato mais criminoso que o mundo já viu. Seus participantes eram, citando, lunáticos embriagados com vinho e sangue e seus líderes malfeitores impiedosos à escória da França. A luta entre tradição e antitradição começou na Revolução Francesa e continuou se desdobrando oito décadas depois. O presidente honorário da comuna de Paris disse dois princípios dividem a França a legitimidade e a soberania popular. O princípio da soberania popular congrega todos os homens do futuro, as massas que, cansadas de serem exploradas, tentam esmagar a estrutura que a sufoca. O extremismo da comuna originou-se em parte das ideias repletas de ódio de Henri de Saint-Simon, um socialista utópico que considerava o bem-estar de um país proporcional ao seu número de trabalhadores. Ele promovia a morte dos ricos que acreditavam serem parasitas. Em A Guerra Civil na França, Marx descreveu a comuna como um Estado comunista. Ele disse A antítese direta do império é a comuna. O clamor pela República Social com que a Revolução de Fevereiro foi anunciada pelo proletariado de Paris não expressava muito mais que o vago desejo por uma república que não só encerrasse a forma monárquica de dominação de classe, mas também a própria dominação de classe. A comuna era a forma positiva dessa república. Além disso, disse a comuna pretendia abolir a propriedade de classe que torna o trabalho de muitos a riqueza de poucos. A comuna de Paris foi pioneira nas características da Revolução Comunista. A coluna de Vendôme que celebrava Napoleão foi destruída. Igrejas foram saqueadas, clérigos massacrados e os ensinamentos religiosos banidos das escolas. Os rebeldes vestiam as estátuas de santos com roupas modernas e colavam cachimbos em suas bocas. As mulheres participaram da selvageria com um entusiasmo que às vezes superava o de seus colegas homens. Um chinês chamado Zhang Daqi que estava em Paris à época descreveu a situação. Escreveu Os rebeldes não incluíam apenas bandidos homens. Mulheres também se juntaram ao tumulto. Elas invadiam prédios altos e se banqueteavam com iguarias. Mas seu prazer durou pouco porque não sabiam do perigo que os esperava. À beira da derrota eles saquearam e queimaram edifícios. Tesouros inestimáveis foram reduzidos a cinzas. Centenas de mulheres rebeldes foram presas e admitiram que foram principalmente as mulheres que atearam o incêndio criminoso. O frenese violento que acompanhou a queda da Comuna de Paris não é surpreendente. Em 23 de maio de 1871 antes da queda da última linha de defesa as autoridades da Comuna ordenaram um incêndio do Palácio de Luxemburgo à sede do Senado da França. Do Palácio das Tulherias e do Louvre a Ópera de Paris a Prefeitura de Paris o Ministério do Interior o Ministério da Justiça o Palais Royal e os restaurantes de luxo e prédios com apartamentos de luxo em ambos os lados da Champs-Élysées também deveriam ser destruídos ao invés de deixados nas mãos do governo. As 19 horas membros da Comuna carregando alcatrão asfalto e terebentina começaram incêndios em diversos locais de Paris O magnífico Palácio das Tulherias foi destruído pelas chamas Felizmente as tentativas dos incendiários de queimar o Louvre nas proximidades foram frustradas pela chegada das tropas de Adolphe Tiers que extinguiu as chamas Marx reajustou rapidamente sua teoria após a Comuna de Paris A única alteração que ele fez no Manifesto Comunista foi que a classe trabalhadora deveria quebrar e destruir o mecanismo do Estado não simplesmente controlá-lo O Manifesto atualizado de Marx tornou o comunismo ainda mais destrutivo por natureza e disseminado em sua influência Em 14 de julho de 1879 seis anos depois da morte de Marx treze anos depois da dissolução da Primeira Internacional e cem anos depois da Revolução Francesa o Congresso Internacional dos Trabalhadores foi revivido Os marxistas reuniram-se novamente no que historiadores chamam de a Segunda Internacional Guiados pelo comunismo bradando eslogans como Libertem a Humanidade e Fim às Classes Sociais o movimento dos trabalhadores europeus se estabeleceu rapidamente Lenin disse Os serviços prestados por Marx e Engels à classe trabalhadora podem ser expressos em poucas palavras Eles ensinaram a classe trabalhadora a conhecer a si mesma tornar-se consciente de si mesma e eles substituíram sonhos pela ciência O diabo usou mentiras e doutrinação para infectar movimentos populares com ideologia comunista Mais e mais pessoas aceitaram sua ideologia Em 1914 havia cerca de 30 organizações socialistas mundiais e regionais e incontáveis mais sindicatos e cooperativas No início da Primeira Guerra Mundial havia mais de 10 milhões de filiados sindicais e mais de 7 milhões de membros de cooperativas Em Como Mudar o Mundo Reflexões sobre o Marxismo O historiador Eric Hobsbawm escreveu Nesses países europeus virtualmente todos os pensamentos sociais sejam eles ou não de origem política como nos movimentos socialistas ou trabalhistas foram visivelmente influenciados por Marx Simultaneamente o comunismo começou a se propagar para a Rússia e para o leste via a Europa De 1886 a 1890 Lenin estudou Das Kapital e antes disso já havia começado a traduzir o Manifesto Comunista para o Russo Lenin foi preso e depois exilado No início da Primeira Guerra Mundial ele morava na Europa Ocidental A Primeira Guerra Mundial levou ao triunfo do comunismo na Rússia A época da Revolução de 1917 que derrubou o tsar Nicolau II Lenin estava na Suíça Meio ano depois estava de volta à Rússia e assumiu o poder na Revolução de Outubro A Rússia era uma nação com tradições ancestrais uma vasta população e recursos naturais abundantes O estabelecimento do regime soviético no território do maior país do mundo foi um grande propulsor para o movimento comunista mundial Assim como a Primeira Guerra Mundial ajudou a ascensão dos comunistas russos A Segunda Guerra Mundial levou o movimento comunista a se proliferar por toda a Eurásia e a engolir a China Stalin disse Stalin disse Essa guerra é diferente das guerras do passado quem ocupa um território também lhe impõe seu próprio sistema social Após a Segunda Guerra Mundial a União Soviética tornou-se uma superpotência armada com armas nucleares e manipulou assuntos globais para promover o comunismo em todo o mundo Winston Churchill disse Uma sombra caiu sobre as cenas tão recentemente iluminadas pela vitória dos aliados Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e sua organização comunista internacional pretendem fazer no futuro imediato ou quais são os limites se houver algum as suas tendências expansivas e proselitistas Durante a Guerra Fria o mundo livre se envolveu em um confronto feroz com a presença comunista que se espalhava por quatro continentes Como um símbolo taoísta do Taiji uma metade era o comunismo frio e a outra metade era o comunismo quente As nações do mundo livre e democráticas em forma lentamente se tornaram socialistas em essência Obrigado